Bom dia a todos, quero cumprimentar o presidente, o deputado Nishimori, na figura de quem eu cumprimento toda a mesa. Eu brinco que o Nishimori é o meu senpai, que é o meu veterano na Câmara dos Deputados. E sob sua liderança, Nishimori, nós conseguimos, como foi bem colocado por você, essa liberação recente do visto de turismo para o Japão, que é uma grande conquista para o nosso país, embaixador Hayashi, deputado Lipe, e também o avanço para a permanência e o visto dos Yonseis. Então nós temos conseguido grandes conquistas aqui e estreitar cada vez mais a relação entre os nossos povos, que é mais estreita e mais íntima do que eu imaginava. Ishikawa, eu vi um número recentemente de uma pesquisa que, pessoalmente, eu fiquei assustado. Eu sabia que a cultura pop japonesa era bastante popular aqui também no Brasil, mas eu não sabia que o Brasil é o quinto país que mais assiste animes do mundo. Mais de 107 milhões de brasileiros já assistiram. Isso foi uma coisa que me trouxe uma surpresa positiva de ver o quanto a população brasileira, para além de tudo que a gente já sabe da culinária, da dança, da música, dos costumes, do respeito pelo trabalho, pela disciplina, da referência que o Japão e os japoneses são para todos nós em relação à educação, ao seu desenvolvimento humano mesmo, né, deputado Lipe. Quando a gente vai ao Japão, a gente realmente sente o respeito de cada pessoa, o carinho com que cada pessoa trata o seu próprio trabalho, a outra pessoa, o próximo, como ela faz as coisas assim de maneira... é um carinho que eu diria até artesanal. É feito assim individualmente por cada pessoa, por cada cidadão, é que a gente realmente sente na sociedade japonesa e também é um respeito que a gente deve muito aos nossos pais, aos nossos avós, aos primeiros imigrantes que trabalharam tanto também e ganharam tanto respeito da sociedade brasileira para que a gente tivesse essa relação tão boa quanto a gente tem hoje, né. A gente é visto com grande respeito, com grande admiração, né, à população japonesa. Fico muito feliz de a gente estar aqui mais uma vez comemorando em um marco agora 115 anos da imigração japonesa. Já há algum tempo eu sou voluntário, o Shikawa já teve o prazer de visitar lá a nossa barraquinha de Nara, né, que a gente faz o Festival do Japão, faz o Okonomiyaki, né, vende o Kaki no Hasushi também, lá na nossa barraca, e que eu sou voluntário desde há algum tempo, porque minha irmã, né, apesar da batiança de Nara, né, de Nagano, Nagano Ken, a gente é voluntário, né, em Nara, porque a minha irmã ganhou uma bolsa e estudou lá 15 anos atrás, e desde aquela época ela é voluntária, agora eu substituo ela como voluntária no Festival do Japão, e outra das minhas irmãs foi pra Nagano, está lá morando e trabalhando, então, cada vez mais eu tenho a vontade de retornar ao Japão. Eu não, infelizmente, não consegui cumprir uma promessa. Em 2019 eu tive a oportunidade de ir ao Japão, né, graças à Embaixada do Japão aqui no Brasil, e conhecer o ministro Taroaço, e eu fiz uma promessa pra ele que em quatro anos o meu Nihongo ia estar, já ia estar mais avançado, infelizmente não consegui cumprir essa promessa, está avançando aos pouquinhos, mas tenho muita vontade de retornar ao Japão, né, de, como foi bem colocado, assim, fortalecer as nossas relações, trazer o livre mercado, fortalecer o comércio de frutas, de carne vermelha, que a gente tem muito a avançar também, exportar ao Japão e importar máquinas e equipamentos para aumentar a competitividade da nossa indústria, muito pauta, ciência, tecnologia, inovação e competitividade da indústria, a pauta do nosso amigo deputado Lipe. Então, por tudo isso, né, fazer aqui um voto de agradecimento, fazer um voto aqui de que os nossos países, os nossos países fiquem cada vez mais próximos, cada vez mais prósperos, e que a gente consiga avançar nessa trajetória tão bem sucedida que a gente teve até hoje. Muito obrigado a todos.